Oi meus amores, começando mais um vídeo pro canal É isso aí gente, hoje eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com a minha irmã É a tag das irmãs, com farinha e vai ter muita meladeira, vamos começar agora Já tá tudo certinho aqui gente, então vamos começar agora a brincadeira tag das irmãs Yasmin, vai participar não, vai ficar ali do ladinho Né Yasmin? Tudo bem pra você? Quer ficar com raiva não? Mas, vamos começar agora Vou começar agora aqui e fazer as perguntas aqui Vamos lá, tá pronto? Vamos lá, quem é mais engraçada? Quem faz mais bagunça? Quem a senhora ama mais? Quem é mais chata? Quem é mais encrenqueira? Quem tem mais chata que ser preso primeiro? Tome Quem briga mais, Yasmin? Ai eu não brinco não Quem dança mais? Quem vai casar primeiro? Quem tá mais melada? Peraí gente, um minutinho Pode continuar, vai lá ir Qual é a Yasmin? Senta aí que a minha vai fazer com vocês Fazer as duas, vai Vou fazer aqui, vou virar aqui a câmera Pra fazer umas perguntinhas Olha como eu tô linda Vamos lá, eu vou perguntar Entre as duas aí agora Quem é a minha mais chata? Quem é a mais feia? Nem tem Bota as duas pra não empatar Quem é a menina que não estuda? Quem é viciada no free fry? Já tá bom? Tá bom, né? Pensa como tá linda Quero mais Quer mais? Quero mais feia Tá bom Tá bom Quem gosta mais Peraí agora não Peraí Edu Peraí Dá uma empadinha aqui Peraí Armin Não mexe não Gente, pra encerrar essa brincadeira aqui Vai ter a parte dois Deixa aí no comentário se quiser a parte dois Com a Bibi, né? Pra fazer as quatro As quatro irmãs Tá linda Vai ter agora uma brincadeirinha Que não poderia faltar, né? Fazer um experimento aqui com a minha mãe É, vem aqui, mãe O negócio Vem Não, ela não Vem Fazer aqui um experimentozinho Como ela tá me assustada Porque da outra vez Não deu muito certo Vamos lá Prontinho, gente Agora eu vou fazer Um experimentozinho aqui Todo mundo tem isso em casa, né? Se não tiver isso em casa Pode pegar Com água mesmo, normal Com água mesmo, normal Amarra aqui uma tira É, gente Um cordão É Né, tira E o Armin? É Que é esse Armin? Não, é Armin? Foi muito apagiaçado Você fez também Vem aqui, mãe Bota mais pra lá Vai Segura aqui Peraí Vou mostrar Tá assim Com a mão Assim Bota mais pra lá Armin, fica quietinha aí Vai Peraí Vira pra cá Peraí, Dudu Eu sabia que era isso Gente, aqui é câmera Cala a boca, Armin Amarra pra lá Pronto Aqui, ó Não, não Bota aqui Vê quanto tempo Você consegue segurar Vou soltar ali o relógio Vai, segura assim Tá pesado? Não Tá não? Bota mais uma Vai, segure Assim Assim Peraí Fica aí Não, Dudu Armin, isso agora não Peraí, minutinho Dá uma pausa Até a gente Ramela, não Ramela, não Peraí Ramela, não Vai Bota aí Agora não Vai Para, Armin Segura aí Vamos agora lá Vamos tirar Peraí, Armin Fica quieta Segura assim Vai em cima Ó, faça isso em casa Que dá super certo E as minhas Querem se melar ainda Segura aqui Mais assim Ó Vê quantos minutos A sua mãe consegue segurar Esse peso aí Vamos esperar aí Um minutinho Tá pesado? Tá pesado? Não Olha pra ali Ela tá muito assustada Vamos ver Ai, menino Maravilha Maravilha Olha aí, gente Tá vendo como ficou bonito? Maravilha Olha, deu certinho, faça isso em casa com seus pais Que ele vai gostar, adorar Viu? Só que esconda cinturão Genela Esconda tudo, viu? Porque, ó Ela tá aqui, ó Daquele Ai, que linda Deixa o like Deixa eu mostrar ela direitinho Vem aqui, ó Tem água em casa, não é? Pera aí, Armin O que foi? Vai dormir assim, é? Ei E não tem água pra tomar banho Tá faltando água, três dias sem água, vamos dormir assim, ó Eu vou não Eu vou lá no cabelo Esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho E compartilha aí com os amigos Se quiser a parte dois Deixa aí no comentário que eu vim trazer pra vocês Olha aqui, ó Deu super certo Né, Asmin? Você gostou? É E minha mãe É Sabe como você tá linda Manda um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau